Pera aí, tu tá procurando um gift cards? Então eu te apresento a Rei dos Coins, que é o melhor que vai te oferecer com o melhor preço, agilidade e segurança. Tem todo tipo que você procurar lá. Acessa lá e vamos pro vídeo. E bora galera, com essa aqui a primeira partida, seremos a função neutra Mago, galera. Vamos nessa. E bom, já vou explicar aqui pra vocês, olha lá. Controle os tripulantes e viva pra vê-los o quê? Perderem, ah, entendi. E eu faço tarefas, que legal. Bom galera, eu sou um neutro que tem que, mano, vencer com os impostores, eu não posso vencer com os tripulantes. Porém eu mato como se fosse um marionetista, gente. Ou seja, eu controlo uma pessoa aqui, ó, tipo, vou dar um exemplo aqui, ó, achar alguém aqui, ó. Cadê alguém, cadê alguém? Nossa, não vou achar ninguém nunca. Aqui, ó, o cinza aqui, ó. Olha lá, se ele encostar em alguém, ele vai matar automaticamente. Ih, mano, ele é o mestre do tempo, velho. Ele matou, cara. Ele matou, cara. Ele reportou ainda? Onde? Onde? Mano, ele vai me acusar, cara, porque, mano, foi muito discretamente. Eu juro que não matei. Eu tinha visto alguém me metamorfar. Você matou, cara. Ih, como assim, gente? Eu vi o Rage passando. Passando pra onde? Passando pra onde? Tipo, eu teleportei pro corpo. Nossa, ele não viu ele matando, gente. Sério? Perto das contas. Sim. Mas aí o mestre do tempo, né? Cara, eu voltei no... No creep, porque eu não é palhaço, não. E mesmo se fosse palhaço, ele não ia ganhar até a terceira reunião, cara. Nossa, voltaram em skip, mano. Pô, os caras... Eles gostam de dar chance, né? Então o meu objetivo é esse, galera. Ver os tripulantes perderem, enquanto eu ganho com os impostores. Eu tenho que ficar vivo até o final. Entendeu? Então é isso. Vamos nessa. Eu espero que eu não acabe me matando um impostor, gente. Porque aí é triste, né? Bora. Vou controlar aqui alguém, mano. Mas, né, eu espero que não mate impostor, gente. Deixa eu botar na luz. Ninguém perto. Mano, eu não achei ninguém. Hum. Ó o flash, galera. Meu Deus. Ah, não é o flash, não. Beleza. É só o branco mesmo. Bom. Ah, velho. Por que você vai encostar em mim, amigo? Sai daqui, mano. Não, sai daqui. Me deixa em paz. Ah, pelo amor de Deus. Não. Onde? Vai fazer suas tasks. Tu não quer não, né, branco? Tava comigo pra ganhar álibi? Ele falou ali, ó. Tava com o Reginaldo. Ah, sei. Sei. Duvido muito que tu tinha task ali. Hum. Agora eu vou ter que... Mano, eu vou ter que arriscar em outro, galera. Porque eu acho que ele não vai me matar. Mesmo que o negócio aqui não é ele agora, né? Volta a self, eu tava olhando o Vitaus, a Tiff não viu ninguém e é a self mesmo. Ih. Depois que eu votaria, mano. Como é a Tiff, eu votaria. Ah, mas ninguém é impostor, né? Esqueci. Esqueci. Não. Mano, tem que votar no Creepsy. O Creepsy, ele é mestre do tempo. Bom, foi empate? Foi empate. Então, acho que tem palhaço vivo ainda. Vamos tomar cuidado. Vou fazer as tasks, mano. Fazer as tasks é muito da hora. Mesmo sendo impostor ou tripulante. Bora, ó. Legal. É só pra passar o tempo, galera. Não é só pra... De qualquer jeito, não conta pra ver a história dos tripulantes. Olha lá. Ah, mano. Vou colocar no Banana aqui, gente. Calma. Calma. Meu Deus, cara. Você não encosta em mim, mano? Coloquei no V de Claro. Ah, Ian. Meu Deus, Ian. Faz aí, Ian. Quem fez? Meu Deus. Não é do tempo. Meu Deus. Apertaram o botão e o V de Claro não matou, cara. Os caras gostam de um botão simulator. Gostam de um botão simulator, né? Tem mês do tempo. Creep palhaço. Vota nele. Creep não é palhaço. Ele é assassino. Vota no Creeps. Na primeira reunião, acusaram ele. E ele tá vivo até agora. Pode votar. Eu sei que o Creeps, na verdade, é o mês do tempo. Eu só quero ver os tripulantes perderem, cara. Não é palhaço. Confia. Reginaldo Executioner. Sei lá. Será? Ele é o seu transparente? Ué, ele não é mais do tempo, gente? Ele não é mais do tempo? Vamos ver o que que ele é. Cara, se for palhaço, mano, não. Não é possível. Não é não, não é não. Ele era alguma coisa. Bora. Não é? Não é esse, planeta? Ô, louco. Ah, é esse? Nossa, que paia, mano. É aí, ó. O que que tu é, meu fera? Mano, aqui, o Anderson. Oi, Anderson. Mano, eu vou fazer ele matar alguém, galera. Beleza, coloquei nele. Ele vai matar alguém. Mano, ele vai me acusar lá. É óbvio, ele vai me acusar, né? Ele vai me acusar, né? Ele matou, beleza. Será que ele é algum impostor? Alguma coisa assim? Nossa, o Ian é muito rápido mesmo, hein, cara? Que isso, mano? Vamos ver. Nossa. E aí, galera? Meu Deus. Onde? O que que será que... É, é transparente mesmo. Cara, tem quantos impostores, mano. Tava com o Mini. Você tava com o Mini do mal, ou... Chief? Encontrei o corpo no laboratório. Meu Deus, expulsaram o transparente. Olha, pra mim, ele tinha matado. Por isso, a gente votou nele. Cara, o Ian Anderson ainda não falou nada, né? Eu vou votar nele. Será que ele é algum impostor e achou que matou errado? Eu vou votar skip, porque eu acho que... Mano, o trio impostor é Chief, João e Anderson, pra mim. Olha. Pra mim, é os três. Então, eu vou colocar na Chief pra ela matar, né? Já que eu acho que ela é impostora. Não sei, né, galera? Não sei. Vai que eu tô falando errado. Vai que eu tô deduzindo errado. Vai que eu matei um impostor sem querer. Olha o Lima ali, ó. Nossa, o João, você tá fazendo estratégia até agora? Lima, o que você tá fazendo aqui, Lima? Volta aqui pra cima, Lima. Eu não tenho essa task, né? Lima, eu tô te seguindo já, meu fera. Coloquei nele já. Ele vai matar alguém. Espero que ele não mate o impostor. Lima matou. Ele matou, galera. Ele matou alguém. Cadê? Ele desceu aqui, ó. Cadê o corpo aqui? O corpo tá por aqui. Oxi. Aqui, o corpo aqui. Ah, ele matou o impostor. Quer ver, mano? Ele matou o Enderson, mano. O cara matou o Enderson, mano. Tá. A Chief, por incrível que pareça... Ela vai apertar o botão? Não, né? Ela vai. Que pai aí, mano. Onde? O que foi? Eu matei o Enderson. Eu tava no duto, rei. Eu vi, viu o quê? E não reportou? Confia. Chief palhaça, gente. Nem vem com essa. O VIP falou que matou o Enderson. Como você matou ele, ô VIP? Lima, no caso, né? Ela não duta a parte do Corolla Laboratório. Só falta os caras acreditarem no Chief mesmo, né? O que os caras votaram aqui? O Lupe tá quieto. Vota nele. Meu Deus, que voto estranho é esse, gente? Mano. Vai entender, né, galera? Vai entender. Bom, aqui nós perdemos. Eu acho que eu matei... Mano, não sei o que os impostores tão pensando na cabeça, gente. Será que só tem só eu vivo de cara que mata, assim? De cara que é maligno? Só pode. Bom, então vamos acelerar o processo, né? Cadê ele? Coloquei no Flash. Ele matou, mano. Ele matou ainda, velho. Muito bom, mano. Ele matou, mano. Vampiro. Vampiro, velho. Sério? Será que foi o Lupe? Lupe, o que você é? Do lado do Sabotejo. E aí, por que quando eu cheguei perto de você, eu acho que ainda eu matei alguém? Sei lá, Lima. Por que você chegaria perto de mim, se eu estava no botão? O João estava lá. E a morte foi em outro lugar. Botei o Lupe, galera. Ah, não é ser palhaço esse Lupe, cara. O cara está vivo até agora, mano. Meu Deus do céu. Mano, por que que botaram no João? Ele estava no botão, coitado. Agora pelo menos... Mano, espero que mostre quantos impostores tem. Dois impostores. Tá. Ganhamos? Ganhamos, galera. Era o M.T.I.F. mesmo, cara. Eu sabia, mano. Eu achei que era o palhaço, na verdade, né? Mas eu sa... Mano, daquela hora lá que eu falei que era o trio, eu achei que era o T.I.F., o Anderson e mais alguém lá, mano. Caramba, velho. Vamos para a próxima, né, galera? GG demais. E bora, galera. Mais uma partida aqui de mago. E seremos o mago. Sou muito engraçado, né, galera? Vamos nessa. Seremos o mago dos magos. Contemplem o mago... Ah, mano, olha o nome do cara, velho. Não é possível, mano. Eu já vou pedir para tirar ele, mano. Não, se tiver... Se tiver alguém perto desse ano, mano, eu já vou controlar, cara. Já vou controlar do lado. Bora. Bora. Bora, 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 bora. Beleza. Fazer aqui. Olha lá. Ele usou duto. Hum. Olha lá. Ele está aqui. Vem, sobe aqui, vem. Vim, mas mata ele. Ai, não encostou. Alguém podia descer lá. Vem, desce comigo para matar esse cara, mano. Vou focar muito nele, cara. Vem cá, mano. Ah, galera. Aqui, Tiff. Me ajuda aqui, Tiff. Vem cá, Tiff. Não consigo controlar ela. Ah, consigo sim. Vem cá. Calma. Aqui, ó. Toma. Boa, Tiff. Jogou. Não é possível, cara. Só no vídeo que vocês vão entender essa morte. Não vota na Tiff. Não vota na Tiff. Não é a Tiff. Rage, por que eu voei? Não, eu não sei. Não é possível. Ai, mano. Não vou falar. Vota Skip, galera. Não é a Tiff, mané. Ai, velho. Quando o cara tem nome assim, galera, a gente tem que matar mesmo, entendeu? Ai, velho. Eu sou o melhor. Mano. Acabou a batida, quer ver? Não é. Mano, é menino do bem isso aqui. Quer ver? Se for menino do mal, cara, eu vou rir muito. Ah, galera. Aí, perdemos. Galera... E por que não acabou ainda? Por que não acabou ainda? Se era pra acabar. Apareceu. Vocês perderam. Mas a gente não perdeu ainda. Oxe. Não tá, né? Bom, galera. Acho que eu vou finalizar o vídeo, então, né? Já que, pô... Se era pra ter acabado a partida... Vamos fazer acabar, né? Não vamos jogar com as regras, não. Aqui, ó. Ó. Galera, espero que eu gostasse desse vídeo. Se você gostou, deixa seu like. Se você não gostou, deixa seu like. E é isso. Se inscreva para mais vídeos. Eu espero vocês na próxima. Muito obrigado. Um abraço do Ridge. E falou. Yeah. Keep me close to you. This can't be over soon. I know I'm falling apart, my darling. I'll be waiting for you. Keep me close to you. This can't be over soon. Legenda Adriana Zanotto